Canal Júnior Saudade, o canal que é sucesso no estado do Pará. E a partir de agora, o Carabal chega junto pra comandar o espetáculo! O Novo Tempo vai começar. O Homem Dualou. O Homem Dualou. Apresenta... O Furioso Carabal. O Furioso Carabal. O Furioso Carabal. Carabal. Para começar! Eu não sei por onde começar. O meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por você me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu juro nunca mais vou conseguir te esquecer. E aí? E aí? Qual foi a razão, hein? Qual foi a razão, hein? Que brigamos tanto, querida, a gente tem que se entender. Eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. O Furioso Carabal. Que o amor se fez. Carabal. Carabal. Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim, procurava por alguém que me desse amor, mas sinto que você não quer. Tem medo de se entregar, como eu quero você. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Foi tão bom. Foi tão bom. Foi tão bom. Eu te direi, sou tão feliz quando estou perto de ti Que não me acostumo, se não sinto calor Todo teu corpo, amor, nada é igual Tudo é frio, se não estás como areia branca Tu escorregastes das minhas mãos Viverei pra sempre ao teu lado O amor calado que hoje eu sinto Estarei pra sempre te esperando E te amando Um amor lindo Tec no show Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi Carabaou Você me deixou pra trás, você não foi capaz de pensar em nós dois Agora tu vai ver Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais Quando você me deixou, você nem sequer pensou, não é assim que se faz DJ Silvinho Você nem sequer pensou em nós Você nem sequer pensou em nós Você foi muito egoísta sim Você só pensou em si Amiga Marta Amiga Marta Aí das carabete Mas agora que você está só E você vem Você vem me procurar Depois de tudo que aconteceu E agora não quer mais sou eu Bom, 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 bom Mas agora que você está só Você vem me procurar Carabaou O maior show de saudade do planeta Sei que vou sentir o sofrimento do passado Esse meu orgulho arrependido por eterno És o seu inferno que entrou na minha vida És da solidão que me persegue Como é que é? Eu não consegui mais controlar meus sentimentos Estou sem direção, inesperado, desamor Diz o que é preciso, não me mata de saudade Vem ficar comigo A minha vida é nada sem ti Não tenho outro amor Não vou se envolver Vou ficar sozinho esperando você Quero você essa noite pra mim A minha vida é nada sem ti Não tenho outro amor E não vou se envolver Vou ficar sozinho esperando Quero você essa noite pra mim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Eu também te quero bem assim Quero todinha só pra mim Quero todinha só pra mim Tchau, 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 tchau Carabau Carabau O furioso do Marajó Carabau Quantas vezes eu te esperei amor Sozinho no meu quarto aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Carabau 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 Acho que encontrei um novo amor Você estragou com os sentimentos Jogou os nossos sonhos todos ao vivo Agora arrependido diz que quer voltar Vem de muito longe Me deixa louca Meio americano me faz flutuar DJ Silvinho Seu cabelo loiro, pele de seda Como foi gostoso eu te encontrar Grigo lindo, loiro, louco de amor pra cá No verão que vem de novo eu quero te encontrar Grigo lindo, loiro, louco de amor pra cá Minha vida inteira eu quero te entregar Me dá um toque que eu vou morar contigo em Nova York I like my life In a great form My baby I love you Me dá só um toque que eu vou morar contigo em Nova York I like my life In a great form My baby I love you Carabao, o Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta O que que você quer? Eu te quero Eternamente Pois não vivo sem você Carabao Está cansada de saber Que eu te amo Que eu te amo E o que que é? É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso de falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar pro mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Bate, estregue, estiga Tira a roupa Que eu quero te ver Carabao Cola o teu corpo No meu corpo Sente o meu prazer E bate, bate Bate, estregue, estiga Tira a roupa Que eu quero te ver Cola o meu corpo No teu corpo Sente o meu prazer E agora? Agora são nós dois Aqui no quarto A cama é nosso palco O espetáculo Vai começar Vai começar Vem meu amor Meu amor Meu amor Vem pra trazer Vem meu amor Meu amor Meu amor Quero você Quero você E eu me apaixonar E eu me apaixonar E quando? E quando? Quando? Quando eu te peço Eu me apaixonar Eu me apaixonar Eu me apaixonar Eu me apaixonar Nosso amigo Nosso amigo Rose E a sua esposa de Lene Embragança Eu quero te sentir Chico doido O amor O amor Vazinha És meu tesouro E a nossa querida prefeita Luciene Soló Já tá aqui com a gente Ela é o prefeito Tendo som Tomando a cervejinha É o sabor Ainda mais gostosa Do Brasil Isso é que é ser um bom natal Amiga Vânio Valdo Direto de Belo Invereiro Curtiu o Carabao Obrigado Valdo Quero mais Eu danço brega sem parar Carabao E vem a sede E eu quero tomar O que que tu quer? Eu bebo cefa Só bebo cefa Cerpei a cerveja Que me dá inspiração Eu bebo cefa Eu bebo cefa A cefa conquistou meu coração Só bebo cefa Só bebo cefa Cerpei a cerveja Que me dá inspiração Eu bebo cefa Eu bebo cefa A cefa conquistou meu coração Se tu conhece o seu vavá Para pra ele Você conhece o seu vavá Então vava Você conhece o seu vavá Então vava Você conhece o seu vavá Então vava DJ Silvinho Vava 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 Tchim, 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 tchim Sabe aquele carinha que chega com você Com um papo enjoado que só vai te aborrecer Você começa a pensar como pode se livrar Tante o brega da moda que é o brega do Vavá Você conhece o seu Vavá? Então vá, vá, vá Você conhece o seu Vavá? Então vá, vá, vá Você conhece o seu Vavá? Então vá, vá, vá Você conhece o seu Vavá? Então vá, vá, vá Vem balançando o corvinho cheio de emoção Com um brega do Vavá que sacode a multidão Pegue o seu Vavá e comece a dançar É o brega do Vavá que começa a pegar Vem balançando o corvinho cheio de emoção Com um brega do Vavá que sacode a multidão Pegue o seu Vavá e comece a dançar É o brega do Vavá que começa a pegar Carabao, o furioso do Marajó Bora falar de ex agora, eu quero de ex Carabao Carabao A cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O coro tá correndo Não sei mais quanto tempo Eu vou ficar só vendo E aí? Não vou arriscar Pra ganhar Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras ex Que nunca passa vez Que nunca vai ser nunca E pra sempre ser talvez Quem é que não tem uma ex O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de camassoar E eu percebo a cada visita Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no rosto Cê vem aqui e me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não pôr Pra esse erro gostoso Nenhuma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Será que ele já te esqueceu? Será que ele já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Oi! Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Me deixe o vídeo, vira! Carabau é o espetáculo sonoro Foi um tempo tão gostoso E você? Eu não posso esquecer A gente amava jovem guarda E dançava e ei ei A saia cada vez mais minha Subia a minha atenção E numa festa de arroba Eu te dei meu coração Olha o ciúme! Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tenho O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Sentado à beira do caminho Eu vivia a espera Eu te amo, eu te amo Não cansava de falar Olhava para o céu azul E o sol sempre a brilhar Diga o que eu fiz Viva a espera e vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu de mim Num dia de verão Grande a tristeza que de noite me acompanha E ela tá como? Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio DJ Silvinho Pensamentos Lindos momentos Lá fora o vento Sussurra seu nome Preciso encontrar de uma vez Com esse homem Se alguém souber que diga Se alguém souber que diga para mim Onde ele se esconde A noite já vai A noite já vai e o dia já vem E eu tô sozinho esperando Meu bem que não vem Calma que ele vai chegar Que não vem Durante esse tempo pintou outro amor Mas confesso que não tem o mesmo sabor De meu bem Que não vem Traz Chama, chama Traz mais uma cerveja e dois copos para mim Carabao E vou beber fingindo que ela já está aqui Para Marta Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar Eu tenho muito medo de chorar A noite já vai e o dia já vem E eu tô sozinho esperando Meu bem que não vem Que não vem Durante esse tempo pintou outro amor Mas confesso que não tem o mesmo sabor De meu bem Que não vem Faço tudo pra te encontrar Meu amor, você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Sem você não sei viver Novo Carabao Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei E o que que ela é? Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar E eu Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor nunca vai ter fim Carabao Cada dia que se passa Nosso amor aumenta sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade é de cansar E eu te amo Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero É o Carabao e Benevides Sassaricando Agradecendo especialmente a nossa prefeita Luzia de Solor E o seu secretário de cultura João Jorge Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo pode apagar Eu te amo e tu me ama Sei que o nosso amor nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta sem poder parar O melhor tacacá de marituba Tá no Carabao Todos estão perto de ti Agora é dona Carla Minha vontade é de cantar Solfim da imitar aqui Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Eu te amo Eu também te amo E eu te quero Eu te quero Eu também te quero O quarto está na perubra Tem champanhe no gelo Preparei com carinho Tudo pra lhe agradar E no Carabao o que que tem? Tem música suave As nossas preferidas Nessa primeira noite Quero esquecer da vida Carabao! Talvez um mundo de sonhos Pra lhe esperar Tudo está preparado Lindo pra gente Não falta você chegar Um abraço pra você minha filha O coração está acelerado O meu corpo inteiro Está aqui no Carabao E está faltando De vontade De desejo Desejo louco De te amar E está faltando Só está faltando você chegar Só está faltando você chegar O nosso deputado O nosso deputado Chircão O presidente da Alepa Ano Chircão O coração está acelerado O meu corpo inteiro O meu corpo inteiro O meu corpo inteiro Está tremendo Esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Olha o chifre na cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Eu preciso me encontrar Minha vida é uma rotina Não sou mais uma menina Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais DJ Silvinho Sinto o corpo todo arrepiar É só ver você chegar Nos lugares onde eu ando A emoção que eu sinto é muito grande Você é tão feliz Nossa amiga Dubinha Perigosa de Santa Bárbara Seu olhar me vai Alô, Jack Eu sinto saudade Eu sinto saudade é demais Meu desejo Menina Eu amo você Eu andei demais a procurar O que eu andei demais a procurar O que eu andei demais a procurar Eu sinto saudade, é demais, meu desejo, menina, amo você. Eu quero saber o seu nome, menina, porque você brinca com meu coração. Eu sinto saudade, é demais, meu desejo, menina, amo você. Eu sinto saudade, é demais, meu desejo, menina, amo você. Eu sinto saudade, é demais, meu desejo, menina, amo você. E o que que ela quer? Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive e suspira, sonhando acordada Ela leva o doutor, a filha dormitada Não come nem estuda, nem dorme nem faz nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E o doutor nem examina Chama o pai ao lado E logo é de sudina, o mal é da idade E empata a menina Não tem só remédio, nem toda medicina E ela está apaixonada Ela sentiu saudade Ela me lembra E por telefone eu vi Ela chorou, ela chorou de amor Ela disse que sofreu, sofreu de solidão E por telefone, ela pediu perdão E eu a perdoei, pra não vê-la chorar Quando a gente ama é lindo, perdoa Ela chorou, ela chorou Ela chorou, ela chorou de amor Ela diz que me ama, ela se soltou E por telefone, ela se entregou Ela diz que vem, e eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor, ela chorou de amor De que que ela chorou, de que que ela chorou Ela chorou de amor E serve tudo mais Sassaricando Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar a voz Me serve de infernas Acelera, 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 acelera Uma coisa te digo, picaré La vida inteira Por la vida inteira A ti esperar Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Oh, meu amor Carabao Quand je suis chez moi, je bouffe que des choses saines En regardant avec Hélène, quelques films obscènes Elle me dit que l'ambiance ce soir, elle est malsaine Je lui dis fameux ta grande gueule, Hélène Coup ma queue Au supermarché, je prends tout ce qui est biologique Je fais dans l'esthétique, et dans la biététique Un beau des hamburgers, des hot dogs, des sandwiches au thon Du boudin, des acras, des maïs, et du mouton Et après, qu'est-ce qui se passe ? Du pédicu 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 Quand je digère sa passe, comme une lettre à la poste Montez-vous Du pédicu 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 Fora desse fingimento Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada DJ Silvinho Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava em tristeza e te amava Onde está você Que já me esqueceu E eu não consigo tirar você do pensamento Carabao Essa paixão tão antiga A sua mão tão amiga Sem ter você nesta vida Eu já não aguento Saio por aí Pra lhe procurar E pelos bailes da vida eu já não te vejo Danço com gente estranha A solidão me apanha O Valde Havana Turmas que eu tenho Estou curtindo o carnaval É você que eu tenho um beijo Hoje ele não quer briga Quero que no fim da festa Você apareça E chame pra baixa Bora bailar? E num longo abraço Vamos esquecer Vamos dar um show pra todo mundo ver Você vai dizer Depois de um longo beijo É você que eu desejo Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu Mas por que Minha vida E o sugo pinduca Estou na área Por isso eu penso desse jeito Não vai mudar? Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem Já presentearam com um drink aqui Só o filé, papai Obrigado, viu, pai? Esquecendo até De lembrar de mim Hoje eu sou mais eu E vivo Mas por que Sou bem mais pra vida Já fiz a minha estrada Reta e sem descida Por isso eu penso desse jeito Tu vai mudar? Não vou mudar Não vai não Não vou mudar Porque a vida já me fez assim Não vou mudar Já já, Moisés Santiago Vai comandar Meu pensamento longe vai Essa lágrima que cai Já não dá pra segurar E é saudade de Econ É saudade de você Para a Rosana Amor Hoje trouxeram o Biano, papai Bora, Biano É saudade Um abraço pra você, garoto Ao lado da primeira dama É saudade de você Amor É saudade de você A solidão vem machucar O coração já quer parar E você tão longe está Nosso amigo Marajói do Banco do Ádio de Marituba É nosso secretário Banco Aleixo É você, amor Ele tá na área com a gente O Freitas, Adriana O Bebeto É saudade de você E sábado do Forrazão Aí do Ádio no ginásio No Estádio de Marituba O novo Robson É saudade de você Amor É saudade de você Tentei te encontrar Mas não sei Onde você está Eu chorei Por você estou chorando Se em algum lugar você Me ouvir cantar Pode crer Por você estou cantando De saudade de você Amor De saudade de você Saudade de você Carabal Carabal O maior show De saudade do planeta Estumo na área Eu só queria Ter você pra mim Mesmo assim Como vou Agora sim o cantor Fabrício Tavares Ele veio do Maranhão Pra curtir o Carabal Valeu Fabrício DJ Silvinho DJ Silvinho Eu sei da vida Que você levou Que você Chave dos fanáticos Pra sobreviver Ele está na área Nada me importa Eu já li Grandalhão do Niel Também é o do Niel Um abraço pra você Garoto Eu amo você Carabal Ah, queria estar contigo Um dia eu consigo Ser feliz E fazer os teus desejos Cubrir-te com meus beijos E ser muito feliz Gente, este é um vídeo detonando Você fez Tudo o que podia Que você Acreditou Em todas as promessas De amor E agora? Agora ela diz que vai voltar Pro seu velho amor Aquele que ela disse Não amar E lhe maltratou Furioso Carabal Você quer saber O que eu faria em seu lugar Eu vou dizer Dá até vontade de chorar Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender Talvez pela falta de porrada Pra deixar você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho, amigo Deixe ela É melhor pra você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho, amigo Deixe ela É melhor pra você Dá-lhe Silvilho Tua luz, tua cor Brilha mais que o sol Os teus olhos Por essa equipe G3 E em alto Aí de foto Bate essa foto na hora Só chega e daria Entrega na hora Já circula no salão Mas eu não vou Mas de Nivaldo E bate, bate E bate por você Amor Enlouquecidamente Desveio do céu Desveio do mar Só pra te encontrar Nesse momento Não tem feito Por favor, não vá Vou te amar Teu anjo lindo Forte Fique aqui Perto de mim Nada é para sempre Amor Hoje o nosso amor É lindo como a lua E amanhã quem sabe, hein? Amanhã quem saberá Só Deus Se desistirá amor Ou noite escura Tindim e Matheus Seita na área Valeu Matheus Amor Ninguém sabe o que o amanhã Nos reserva Pra você amor Quero abrir todas as portas Da minha alma Quero amor Me entregar pra essa paixão De qualquer jeito Pra esse amor Que é tão grande Que não cabe no meu peito Que que tu quer? Quero você hoje Que que tu quer? Quero você hoje Quem sabe amanhã Eu não quero mais você Sai fora, me larga Não quero olhar na sua cara Bora Marta Pois hoje eu tenho uma mulher Porque não te falei que era casado Porque estava afim de mais um caso Nosso amigo Biel Turcanos Aí da Orla E a querer Lá do Taiaçu Nem mesmo aquela noite de prazer Em um quarto de luxo de um motel Aonde acreditei nessa paixão Mas percebi que eu fui só Um troféu Que vai ficar na sua coleção Me esquece Se manda de uma vez Desaparece Você se enganou A meu respeito Pensava que ia ser mais um Em suas mãos Sai fora Sai fora Não quero fazer parte dessa história Não sou um objeto de desejo Fique longe de mim Esqueça o meu coração Sai daqui Nossa amiga o Rubi tá na área Sai Um abraço pra você Rubi Você nunca vai ser Mulher Pra mim Vai ser mulher Se tua vida é assim ó Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Tu pode fazer o que que tu quer Eu posso fazer o que quero Eu posso O japonês da nossa E penso Aqui com a gente E ninguém manda em mim J.S. Biju E você Acessórios Aqui no Caraba Já passei na sua vida De sua vida Esqueci Quem quiser falar que fale Quem quiser que fale DJ do Lulite Aí na parada de Benfica Vem aí Tá aqui com a gente E pra eles Só tenho a dizer Se eu quiser beber Eu bebo A liberdade tá aí Minha liberdade tá aí Tá aí Vira Silvinho O tempo passa Eu tô sozinho Estou pedindo O seu perdão Uma noite sem lua Se você me sentou assim Na nossa cama Eu olho o silho Que você me deu Na sua mão O coração diz Eu amo você Uma ilusão E aliança Olha o aliança No dedo Me põe a chorar Arrependida Eu peço O seu perdão Juro que não vou errar Perder a razão Sem querer Eu deixei me levar Perdendo o que me faz feliz Não, meu bem Não me deixe Eu preciso do seu amor Pra te conquistar O usar Armas que tem Pra quem? Pra te enfeitiçar Te deixar Louco por mim Você é minha presa Dança pra mim Eu danço pra você e eu Então dança Dança pra você E dança Eu danço pra você e eu Você está com Furioso Canal Júnior Saudade Quehehehe Amém Me